E a pergunta que não quer calar... Ai, lá vem. Fundo do baú? Por que martelinho de ouro? É de ouro mesmo? Olha, muita gente pergunta. Como eu venho de um tempinho, o carro já era de lata, galera. Calma. Eu tenho funcionários que trabalharam, não vou falar nome, não vou falar o nome do tiozão, mas eu tenho funcionário que trabalha. Olha, quando eu entrei na montadora, ele já tinha... Deixa eu fazer uma conta rápida. Mais de 15 anos. Uau. Na montadora. Está comigo há 13. Acho que eu não conheci, não. Seu Márcio conheceu? O carro... É. Não conheci, não. Eu acho que eu não conheci o senhor, não. Quem não conhece, a grande figura, uma das pessoas que eu mais admiro, grande parceiro. Está com a R. Golden desde o começo. Sensacional. Eu diria que ele é braço direito, ponta firme. Vários, mas camisa 11. Vem de lá de dentro. Tem muita história junto. E essa história do martelinho de ouro, ela se confunde, porque fala martelinho de ouro. Surgiu naturalmente. O cara que criou, que criou não, né? Que tem o nome da marca, martelinho de ouro, não é o nome da profissão, tá? Galera. O pessoal às vezes confunde. Fez um curso e não vai estar escrito martelinho de ouro. Vai estar escrito funileiro de brilho. Vou explicar brevemente. Funileiro de brilho é o nome que substitui o martelinho de ouro. Martelinho de ouro virou uma marca registrada. Fazer uma comparação. As pessoas às vezes dizem, vou comprar bombril. Não é bombril. Bombril é a marca. Você está comprando palha de aço. Palha de aço. Esponja de aço. O martelinho virou a mesma coisa. É de um cara de São Bernardo do Campo. É um dos pioneiros. Tudo que está documentado na história do martelinho escrito no Brasil, que surgiu na década de 70, em São Bernardo do Campo, por funcionários da Volkswagen do Brasil, e que tem um cara que é um dos pioneiros, e ele é o detentor da marca, martelinho de ouro. A partir daí, o nome que substitui a função é funilaria de brilho. Mas, se você botar num cartão funilaria de brilho, talvez as pessoas confundam. Então, o martelinho de ouro faz com que as pessoas confundam. Mas, pô, martelinho de ouro, por que é de prata? Porque o material mais fácil para trabalhar é o latão e o cobre. Para quem não tem muito recurso, com uma lima ou uma lixadeira, com muita facilidade, você transforma uma barra redonda ou quadrada em um martelo com peso e forma suficiente para eu fazer um bom acabamento. E o latão e o bronze, ele, tecnicamente, marca menos a lata. O aço é muito mais difícil de polir. Para fazer um polimento desse, tem que ter recurso mais técnico. Vamos pensar, 40, 50 anos atrás, não tinha tudo isso. Aí, desde que se fala martelinho de ouro, muitas das vezes, eu trabalhando, tinha gente que falava, cara, mas é martelinho de ouro mesmo? Isso aí é ouro? Eu tinha os dourados também, para valorizar o trabalho. Uma vez, eu até brinquei com o cara. Cara, você ia pegar meu martelo? Não, estou curioso, é ouro mesmo? Ia sair correndo e derrer. Aí, eu contei a história, expliquei para ele. Essa foi cultura. A grande maioria das pessoas trabalham com isso e nem sabem que o nome não é martelinho de ouro. Então, para quem não sabe, não é martelinho de ouro. Funilaria de Brito.